O samba ele mora no prato, nós sumi não encontremos ninguém Nós perdemos uma letra de uma letra, da outra vez Nós não vai dar a letra de uma letra, o resto do samba ele mora no prato Nós sumi não encontremos ninguém, nós perdemos uma letra de uma letra, da outra vez Nós não vai dar a letra de uma letra, o resto do samba ele mora no prato O samba ele mora no prato, o resto do samba ele mora no prato Nós não perdemos uma letra de uma letra, o resto do samba ele mora no prato O samba ele mora no prato, o resto do samba ele mora no prato Nós sumi não encontremos ninguém, nós perdemos uma letra de uma letra, da outra vez Nós não vai dar a letra de uma letra, o resto do samba ele mora no prato O resto do samba ele mora no prato, o resto do samba ele mora no prato